Oi, meninas! Hoje eu não vou aparecer, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo o seu organizador de batom, ok? Espero que vocês gostem. Assistam o passo a passo. Uma caixa assim. Essa caixa é daquelas caixas de camisa, tá? Ou pode ser uma caixa de sapato, sendo assim, fino, assim, mais ou menos nessa espessura, tá? Olha, ok? Essa é porque tem um furinho aqui, olha, ela tem um plástico, mas dá pra fazer. Então, aí o que vocês vão precisar? De uma caixa assim, ok? Pode ser aquelas caixas de melissa, que ela tem assim a tampa bem, uma tampa grossa, tá? E então, vocês vão precisar desse, é aqueles canudo de, canudinho de papel para cozinha, tá? Um rolinho desses, ok? E tesoura, tesoura e grampeador. Pronto, só isso que vocês vão precisar, ok? Então, eu vou mostrar como é que vocês vão fazer. A gente vai pegar o canudinho, tá? E vai cortar, deixando ele assim, ok? Então, um canudinho desse, ele dá pra um, dois, três, quatro, ok? Então, é fácil, meninas. Ops. Então, vamos começar? Vai, vai, um, dois, e três. Deixa eu colocar o três aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Você pode estar medindo também, se você quiser, todo certinho, mas se não ficar certinho, também não tem problema, ok, meninas? Então, esse aqui vai dar pra três. Ok. Olha, e depois. Ok, vamos recortar mais um. É fácil, meninas, super fácil, e vocês vão ter um lugarzinho bacana pra organizar os batons, porque esses organizadores, eles são, eu acho eles muito caro. Certo que é bonito, não é? Mas, tem que não, que pense assim, ah, tá, não vou perder tempo com isso, não é? Mas, tem gente que não quer perder tempo, né? Não quer perder tempo. Então, eu acho assim, é uma ideia muito bacana, tá? É bom a gente criar, é, criar coisas, não é? Usar um pouco a nossa criatividade, deixar um pouco a futilidade de lado e usar um pouco a nossa criatividade, não é? É, fazendo essas coisinhas, assim, que ajudam muito no dia a dia, gente. Então, olha, vai ficar mais ou menos assim, ó, nosso organizador. Ok? Então, como eu já recortei aqui pra ajudar no tempo, então, eu vou só organizar, pra ir mais rápido, não é? Não ser tão... Não ficar, o vídeo não ficar tão longo. Então, eu já adiantei. O que que eu vou fazer? A gente vai só encaixar, tá? Organizar tudo bonitinho. Não sei se tá... Deixa eu organizar aqui a câmera pra focar aqui bem. Ok? Só um minuto. Pronto. E aqui, gente, a gente vai organizando. Um por um. Pra ficar bem certinho. Bem enfileirado, ok? Tá vendo? Ok. Agora, mais uma etapa. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar o grampeador e vamos grampear, ok? Olha, vai ser assim. Deixa eu fazer mais pra cá. Olha, vamos grampear, grampear. Você grampeia, assim, tá? E dos lados também. De maneira que eles fiquem unidos, ok? Olha. Entendeu? Olha. Vai ficando tipo casinha de abelha. A ideia é essa, não é? De juntar todos. Então, você vai grampear. Ó, eu fiz um grampo aqui, grampeia aqui. E grampeia do lado também, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Grampeia aqui e do lado. Na frente e do lado, ok? Sempre na frente e do lado. Na frente e do lado. Enfim, a gente tem que deixar eles todos unidos. Aquelas cestinhas, não é? Quando você vai pegar o batom, Não tem como você ver a cor, o número. Então, você usando esses organizadores, Ele ajuda muito, muito. Fica tudo muito prático. Você pode colocar em cima da penteadeira. Ou você pode colocar ele dentro do gaveteiro. Mas de maneira que o batom fica bem exposto, assim, Pra que você veja a cor e o número do batom que você quer usar. Às vezes você é na pressa, na correria. Ó, nossa, você fica procurando aquele batom. É horrível. Você perde muito tempo. E isso aqui, ele ajuda muito, muito. É uma maneira muito boa, assim, de... Uma maneira boa de organizar. É uma maneira barata também, não é, gente? Sem contar que a gente tá ajudando também o planeta, não é? Usando material que vai poluir. Oi, meninas. Então, já está pronto, ok? Todos grampeados. Olha o resultado, gente. Olha que maravilha, não é? Eles ficam todos unidos, todos grampeados. Então, a ideia é essa. Não é? Não tem mistério. É muito fácil, tá? Então, nós vamos colocar dentro da caixinha. Olha. E agora, vamos para a etapa do finalmente. Tcharam! Olha, gente, que difícil, não é? Imagina você, na pressa, você tem que procurar um batom. Ai, eu quero aquela cor. Nossa, olha. Você vai perder muito tempo procurando a cor que você quer. Não é? Então. E esses... Esses... Esses organizadores de acrílico, Eu acho eles muito carinhos, sabe? Eu acho. Pelo menos aqui eles são caros. Certo que é bonito. Nossa, é um charme. Mas a gente também pode, de uma maneira bem... Não é? Uma ideia... Baratinha. Olha. Que fica bonitinho também. Então... Ops. Olha. Coloca, organiza ele. Cada círculo desse, cabe dois batons. Tá? Então, é só organizar agora. Também dependendo do batom, né? Tem batons que eles são mais fininhos, cabe até três. Olha. Aqui já deu pra três, ó. Tá vendo? Ó. O NYX, ele tem... Pode virar. Aqui o número dele é em cima. Gente, fica muito charmosinho, sabe? Essa é uma ideia muito genial. Uma ideia... Muito bacana. E o mais legal de tudo, que é muito barato. Essa é a parte melhor. A melhor parte. Enfim. É só organizar. E é muito fácil, gente. Muito fácil. Como vocês viram. Dentro. Aí aqui você nem percebe que é feito com material. Reciclagem. Então, gente. Aqui cabe muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Imagina, você vai comprar esses organizadores de batom, de acrílico. Quem tem muito batom. Nossa. Vai gastar um notinho. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Essa é uma ideia também pra quem tem muito batom. Obrigado.